O fim de semana foi de muita festa em General Salgado. Milhares de pessoas se divertiram ao som da dupla sertaneja Bruno e Barreto. Neste ano, o Carnaval da Cidade se concentrou na Praça da Matriz e quem mora em frente ao local conseguiu assistir ao show de camarote particular. A folia reuniu famílias inteiras. Hoje a programação continua a partir das 11 da noite. Tem show com o seu moço e é de graça. Aproveite.